Olá, boa noite. Combate ao preconceito. No dia de luta contra a discriminação racial, o Panorama discute a realidade da população negra do Rio Grande do Sul. Veja também, impacto da recessão provoca a primeira queda em nove anos do índice de desenvolvimento do Estado. A Prefeitura da Capital vai buscar na Justiça autorização para empréstimo internacional. Começa a montagem da Feira do Peixe de Porto Alegre. E ainda, definido o primeiro semifinalista do gauchão. Nós começamos o Panorama com uma notícia muito importante para a comunicação pública do Estado. A partir desta quarta-feira, a TVA está em sinal digital no canal 507 da NET. É um passo importante para consolidar a emissora de televisão dos gaúchos na era das transmissões em alta definição e garantir a presença de seu sinal em todo o Rio Grande do Sul. E hoje é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Nessa data, em 1960, 20 mil negros protestavam na cidade de Shaperville, na África do Sul, contra uma lei que os obrigava a usar em crachás especificando onde poderiam circular. Para dispersar a manifestação, o exército do país onde vigorava o apartheid matou 69 pessoas, ferindo ainda 186. No Brasil, o 21 de março é uma data para lembrar que muito ainda precisa ser feito no combate ao racismo. Não é difícil encontrar nas ruas casos de gente negra que sofreu discriminação. Em questão de emprego, teve uma encarregada que me botou para a rua porque ela era branca e eu era preta. No colégio, há um monte de vezes já me chamaram de macaco, me sentiam ofendido, né? Hoje, já há leis que protegem contra a discriminação. A mais comum injúria racial é o uso de xingamentos em função da cor ou da raça. Nos últimos três anos, o Tribunal de Justiça do Estado, que julga os processos em segunda instância, recebeu 107 casos de injúria racial. O árbitro de futebol, Márcio Chagas, acabou de vencer na Justiça uma ação contra o clube esportivo de Bento Gonçalves. Em março de 2014, durante uma partida, ele foi xingado pelos torcedores do esportivo, que também colocaram bananas no escapamento do carro dele. Injúria por todas as ofensas que eu sofri e o racismo, porque qualquer pessoa com um pouquinho de sanidade mental sabe que colocar bananas no carro de uma pessoa é para identificá-la como um macaco. O retorno financeiro não compensa nada do que eu passei moralmente. E ainda teve que lidar com quem achava que a denúncia era simplesmente mimimi. Houve um contato do presidente da federação, Francisco Novelleto, para que a gente se reunisse dentro da Federação Gaúcha de Futebol, juntamente com o prefeito de Bento Gonçalves e os atuais dirigentes do clube esportivo, e fizesse um evento pacificador para colocar uma pedra em cima desse processo. Eu não achei válido porque não simboliza nada. Já os processos pelo crime de racismo, que tem pena maior, são ainda mais raros. Em todo o Rio Grande do Sul, em cinco anos, foram apenas 56. Por lei, quem tem que fazer a denúncia para a justiça é o Ministério Público. A lei do racismo prevê várias situações. Quando se nega o acesso a um emprego, posse em concurso, promoção profissional, quando se deixa de atender em estabelecimentos comerciais, se recusa hospedagem ou a entrada em edifício público ou residencial, ou em um meio de transporte, por causa da cor ou da raça de alguém. O Ministério Público nega que a responsabilidade por fazer a denúncia impeça o aumento no número de processos. Tem que fazer para buscar a prova, produzir a prova, e isso para a pessoa é muito difícil. Para o Ministério Público que trabalha com isso desde sempre, para nós é o nosso trabalho. No caso de racismo, por serem fatos típicos, condutas bem específicas, de difícil prova, etc., se não é o Ministério Público a fazer, muito dificilmente ele aconteceria. Esta advogada tem outra explicação. Segundo ela, a falta de juízes e promotores negros faz com que a justiça tenha pouca sensibilidade para a causa do racismo. Quem é o juiz que vai julgar? Ele tem que ter esse entendimento. Se ele não tiver esse entendimento, se ele vai entender, se a gente for pensar que a gente vive num país que é extremamente racista, ele não vai acreditar que aquilo de fato ocorreu. O que muitas pessoas perguntam quando a gente diz, passei por discriminação racial. A pessoa diz, sério mesmo? Você passou. E eu passo quase que diariamente. Basta eu abrir a porta do meu escritório. Os operadores de direito são esses que nós temos que novamente formar. E a gente tem que dar uma formação na questão da desconstrução do racismo, na formação nas relações raciais, para poder compreender. Enquanto isso, seguem os ataques à raça negra. Em Minas Gerais, uma festa de 15 anos, teve como tema uma cena que remete aos anos 1800. As fotos mostram a aniversariante sendo preparada por uma moça negra, o que evoca a escravidão. Já um aluno da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo chamou um colega de escravo. Acabou suspenso das aulas por três meses. Conforme o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, o Rio Grande do Sul é o segundo em número de casos de racismo, atrás apenas de São Paulo. A minha luta não foi em função de dinheiro. Esse dinheiro, inclusive, ou até uma parte dele eu quero destinar ao Observatório da Discriminação Racial, que é um trabalho que o Marcelo Carvalho vem fazendo. A nossa contribuição dentro do país, isso tem que ser valorizado. E a gente tem que lutar constantemente para que a gente tenha o mínimo de respeito dentro do país. O Ministério Público informou que acertou com o esportivo de Bento Gonçalves um termo de ajustamento de conduta para que o clube combata o racismo junto à sua torcida. Na capital, o Dia Contra a Discriminação Racial teve evento que enfocou o empreendedorismo como forma de combate ao preconceito e de ocupação de todos os espaços, inclusive na carreira empresarial. As atividades também fazem parte da Semana de Porto Alegre. A feira de afro-empreendedores reuniu diversos micro e pequenos empresários no Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa. A atividade foi marcada pela criatividade e ousadia de roupas e artesanatos que refletiam a cultura negra. Seguindo a programação, uma palestra sobre a importância e os desafios do empreendedorismo para a população negra esclareceu dúvidas e motivou os participantes. Hoje, a população negra corresponde aos maiores empreendedores e é da nossa cultura empreender. O que de fato falta é o preparo, o conhecimento adequado e o desenvolvimento das habilidades e características necessárias que realmente nos conduzem ao sucesso. E empreender, seja num negócio ou numa carreira. Conforme a coordenadora da Igualdade Racial de Porto Alegre, a ideia é que a data e os eventos deem maior visibilidade ao tema e que a discussão contra a discriminação possa ser ampliada. Para que toda a sociedade venha a compor conosco e comece a enxergar que os negros ainda hoje têm os menores salários, que os negros ainda hoje morrem mais, que os nossos jovens negros estão sendo mortos, né? E que nós precisamos ter um olhar de acordo com a nossa qualificação para que a gente possa ocupar todos os espaços na sociedade junto com os outros cidadãos. A Prefeitura de Porto Alegre vai buscar na Justiça o direito de contratar empréstimo internacional. A medida foi anunciada pelo prefeito Nelson Marquesan Jr. durante palestra a empresários gaúchos na Federação. Marquesan voltou a falar dos problemas financeiros da capital, citando que o pregão eletrônico para compra de asfalto, para tapar buracos, não tem empresas interessadas pelo receio de não serem pagas. Mas disse que são boas notícias para a cidade, o Parque da Orla, o Cais Mauá e a retomada das obras da Copa. A gente publicou o cronograma, a gente disse que em torno de 30 dias iria apresentar o início das obras, o reinício das obras, um cronograma de início, de meio e de fim. A gente apresentou isso e a gente não aceita não cumprir, a gente tem o desejo e a expectativa real de cumprir. Tanto é que nós estamos em março, faz, se não me engano, 26 dias de que nós dissemos que em 30 dias iríamos reiniciar e apresentar um cronograma. Então, em torno de 30 dias nós apresentamos o cronograma e sexta-feira estaremos reiniciando a obra. O prefeito afirmou ainda que vai entrar na justiça para tentar garantir um empréstimo de 80 milhões de dólares com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O município precisava de uma autorização do Ministério da Fazenda para a transação, mas o pedido foi negado pelo Tesouro Nacional. Nós vamos usar o argumento de que o financiamento do pedido está lá há 757 dias no Ministério. E que, portanto, se a análise tivesse sido feita antes, com outros critérios, a gente teria a chance de conseguir o aval. Este vai ser o argumento no que se refere a este financiamento. Ainda hoje, todas as informações do Grenal decisivo dessa noite. E depois do intervalo, o índice de desenvolvimento do Estado tem primeira queda em nove anos, em instantes. A Fundação de Economia e Estatística divulgou hoje o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico do Rio Grande do Sul, referente a 2015. E pela primeira vez desde o começo da série histórica, em 2007, o IDESI apresentou redução. O índice é composto por 12 indicadores relativos à educação, renda e saúde. O Estado registrou um IDESI de 0,751, uma queda de 0,8% entre 2014 e 2015. Isso significa que mantém o nível médio de desenvolvimento. A recessão iniciada em 2014 e acentuada em 2015 foi a grande responsável pela queda no IDESI, no Índice de Desenvolvimento do Estado e dos Municípios. O índice relativo à educação mostra aumento de um milésimo. Ainda que o ensino fundamental tenha alcançado um desempenho melhor, a queda na taxa de matrículas do ensino médio impediu maior elevação no setor. Com aumento de 0,5%, a saúde mostra estabilidade. Entre os componentes responsáveis pela melhora está um número maior de consultas pré-natal. Já o indicativo renda teve redução de 3,1%, retrocedendo ao patamar de 2012. Isso se deve basicamente à queda na geração de renda pela perda de postos de trabalho. A gente já havia visto uma pequena queda na geração de renda em 2014, ela se acentuou em 2015, mas a grande queda em 2015 foi a apropriação de renda. São os empregos, os salários. A gente viu nesse ano, foi o primeiro ano em que o desemprego realmente aumentou no Rio Grande do Sul, no Brasil e no Rio Grande do Sul. As regiões com melhor idese são o Noroeste Colonial, Serra, Norte, Alto Jacui e Fronteiro Oeste. 341 municípios apresentam queda no desenvolvimento. Entre os melhores colocados estão Carlos Barbosa, Água Santa, Nova Araçá, Aratiba e Nova Bassano. Entre as 20 cidades do estado com mais de 100 mil habitantes, somente 5 apresentam índices de alto desenvolvimento. Bento Gonçalves, Porto Alegre, Erestim, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul. Nas últimas colocações no ranking estão Alvorada e Viamão. Nova Santa Rita ficou na posição 302 do ranking estadual, com idese de 0,727. Localizada na região metropolitana de Porto Alegre, a cidade tem em torno de 26 mil habitantes e é banhada pelos rios Caí, Sinos e Jacui. A economia é baseada na indústria e na agropecuária. A prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferretti, é a entrevistada do Fala Município de hoje. O Fala Município conversa agora com a prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferretti, do Partido dos Trabalhadores. A prefeita disse que as contas estão em dia, mas sempre foi necessário e é necessário fazer alguns ajustes, prefeita. Bom dia, bom dia aos ouvintes. É um prazer falar contigo. Com todas as dificuldades maiores que nós estamos enfrentando, é o repasse para a saúde, que foi pauta hoje aqui na FAMURS, que o nosso município tem essa dificuldade, principalmente no que diz respeito à farmácia, que é a aquisição de remédios para bem atender a comunidade. Então, nós tivemos que fazer uma compra maior de medicamentos com recursos próprios e estamos ajustando em diálogo permanente com as equipes de saúde do município, tentando fazer uma prevenção mais adequada para que as pessoas não cheguem no estágio maior de ter que precisar de medicação. Estamos fazendo também um trabalho com remédios, com chás, com plantas medicinais, nas estratégias da família. Temos uma equipe muito boa fazendo oficinas com as mulheres e com a comunidade e isso também tem ajudado muito, tem surgido, tem dado um bom efeito, um bom resultado. Prefeita, como o município está enfrentando a falta de vagas para a educação infantil, que é uma das questões apontadas pelos moradores? Nós temos ali no município, a gente inaugurou já faz um ano, uma e-mail muito grande, que atende quase em torno de 200 crianças. Estamos agora fazendo ampliação e reforma numa outra e-mail que deverá ser entregue à comunidade agora em março, que vai atender em torno de 200 crianças. E estamos com a outra e-mail também, que já está em fase de, acho que 70% ou 80% das obras, devemos entregar ela ainda no finalzinho do primeiro semestre do ano que vem, que também é uma escola grande e que vai atender mais de 200 crianças da educação infantil. Então, acreditamos que com essas duas obras a gente consiga sanar essa demanda, que ela aumenta a cada dia, porque o nosso município fica na região metropolitana e muitas pessoas estão indo morar lá. Com relação a obras de infraestrutura, por exemplo, na pavimentação de rodovias, de estradas? Sim, nós estamos também conseguindo, com muitas dificuldades, mas ainda com recursos próprios. Iniciamos agora a questão de um mês. Há três ruas que serão pavimentadas ali no bairro Califórnia. A obra está a todo vapor e a gente também com recurso próprio. Então, é uma demanda muito grande da comunidade a questão da infraestrutura, tanto no que diz respeito ao saneamento como em pavimentação. E a gente tem procurado atender isso. Eu só quero registrar aqui também que, recentemente, a gente conseguiu, através de uma cooperativa de trabalhadores, implementar na cidade a reciclagem do lixo, a seleção do lixo. E isso aqui está muito bom, uma campanha muito boa, porque também vai diminuir o custo, que é muito alto com o lixo orgânico. Tá certo. Essa foi a prefeita de Nova Santa Rita, Angélica Coronel, para o Fala Município. Assinado hoje o decreto que autoriza o uso de precatórios vencidos para o pagamento de débitos com o Estado. O Compensa RS beneficia titulares e secionários da dívida ativa inscritos até 25 de março de 2015 e possibilita a quitação de até 85% do valor atualizado do débito. Com isso, o governo pretende reduzir em até 40% o passivo dos precatórios, avaliado em 12 bilhões e 300 milhões de reais. Confira agora outras notícias do dia. Lançado no Palácio Piratini, o 30º Festival Internacional de Balonismo de Torres. O evento acontece de 27 de abril a 1º de maio no município do Litoral Norte do Estado. Um dos mais tradicionais eventos do gênero na América Latina, o festival reúne este ano mais de 40 pilotos do país e estrangeiros. Eles participam das provas de precisão e também de voos festivos e especiais. Começou a montagem da Feira do Peixe no Largo Glênio Pérez, centro histórico da capital. O tradicional evento da Semana Santa completa 238 anos. Serão 54 bancas em um espaço de 3.400 metros quadrados em frente ao mercado público. A comercialização começa na segunda-feira, dia 26, às 10 da manhã. Nos demais dias, a feira vai funcionar das 8h30 da manhã às 8h30 da noite até o dia 30. Depois do intervalo, a previsão do tempo para essa quinta-feira aqui no Estado. E ainda definido o primeiro semifinalista do gauchão. O tempo segue firme em todo o Estado nesta quinta-feira. A previsão é de predomínio do sol em todas as regiões e temperaturas mais agradáveis. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, porque a quinta-feira vai ser ensolarada em todas as regiões. A previsão é de tempo seco, com umidade relativa do ar chegando na casa dos 40% em algumas áreas, com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas seguem a estação, manhãs mais frias e tardes mais a menos. Vamos conferir então. Em Porto Alegre, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Em Bagé, mínima de 12 e máxima também de 27 graus. E em Caxias do Sul, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Amanhã é o Dia da Água. E nessa semana, o Brasil está sediando o maior evento em defesa da água do planeta. Nessa quarta-feira, o Rio Grande do Sul esteve presente no Fórum Mundial da Água em Brasília para falar sobre temas em evolução aqui no Estado e que servem de exemplo para outros estados e países. A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento do Rio Grande do Sul teve papel de destaque no 8º Fórum Mundial da Água. A pasta foi responsável por um painel sobre mudanças climáticas e uso sustentável dos recursos hídricos. O Rio Grande do Sul vai ser o estado do país com o maior número de estações, medindo chuva e nível de rios de forma automática em tempo real. A partir disso, nós estamos conseguindo antecipar a resposta da defesa civil nas situações de cheias. E vamos começar agora em 2018 também um apoio à agricultura na questão das vestiagens. Então, essa rede que não existia como existe hoje, nós começamos em 2015 com 45 estações, nossa meta é chegar a final de dezembro agora com 693 estações sendo acompanhadas pela sala de situação, vai permitir com que a gente consiga dar a previsão de 13 dias de antecedência para a situação de enchente, granizo, vendaval, né, que nós já estamos fazendo, mas vamos melhorar. E vamos começar também agora a dar previsão do clima para a próxima semana para que os agricultores consigam se organizar. Outro painel que contou com a participação do Rio Grande do Sul teve como tema a gestão integrada de água doce para sustentar a humanidade e o meio ambiente. Como nós temos a maior laguna do mundo, que é a Laguna dos Patos, nós estamos propondo uma mudança na forma de gestão do sistema lagunar. Vamos trabalhar integrado com a gestão da Lagoa Mirim e toda a região hidrográfica do Guaíba para fazer uma gestão mais harmônica da Laguna dos Patos. A laguna está sem uma estrutura efetiva de gestão há muito tempo. Nós já tivemos algumas iniciativas, como o projeto Mar de Dentro, mas de forma efetiva, um monitoramento, um acompanhamento, uma política para a Laguna nós não temos. E agora chegou a hora a gente falar de esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos para falar do último de três grenais no espaço de dez dias no Campeonato Gaúcho. E esse, é claro, para definir de vez quem segue adiante no torneio. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Exatamente. Hoje é decisão mesmo, pois saberemos quem avança às semifinais do Gauchão. Às 15h para as 10h, no Beira Rio, Inter e Grêmio se enfrentam mais uma vez. O Inter fala em jogar pela honra e para tentar encerrar essa série de vitórias gremistas. Já o Tricolor prega respeito ao adversário, mesmo com a ampla vantagem conquistada no último clássico. Daqui a pouco, o Grêmio e o Inter entram no gramado do Beira Rio em jogo válido pelas quartas de final do Gauchão. O Tricolor, depois de ter vencido por 3x0 no domingo, tem boa vantagem, podendo perder por até dois gols de diferença. Se marcar dentro do estádio adversário, aí pode também perder por três gols que passa adiante. Novo 3x0, mas dessa vez para o Inter, leva a decisão para os pênaltis. Na escalação, Renato Portaluppi não contará com Pedro Jeromel convocado para a seleção. Bressan será o seu substituto. Há também uma dúvida no meio campo. No último domingo, o capitão Maicon pediu para ser substituído, sentindo dores, e pode ceder sua vaga para Arthur. O restante da equipe será a mesma das últimas partidas. Já pelo lado colorado, nada confirmado. O técnico Odair vai contar com todos os jogadores que disputaram o último clássico, mas deve fazer mudanças. Na lateral direita, Fabiano deve assumir o posto e Edenilson ir para o meio campo. O ataque também pode sofrer mudanças com a volta de Roger fazendo companhia para Nico Lopes. O Colorado quer pelo menos vencer o jogo em seus domínios para quebrar não só a fase negativa decorrente das derrotas nos últimos dois clássicos, como também o jejum de vitórias contra o Grêmio. A última vitória foi em 2015, no Beira Rio, com gol de Vitinho. De lá para cá, foram três empates e três derrotas para o Tricolor. Como vimos aí, a missão do Inter não é nada fácil. Terá que marcar no mínimo três gols para sonhar com a vaga. Já o Grêmio tem como principal motivação, além de tentar derrotar mais uma vez o seu maior rival, somar o máximo de pontos para obter a vantagem de decidir em casa nas próximas fases. Por falar em próxima fase, quem passar para as semifinais já sabe quem terá pela frente e também já é certo que o segundo jogo será em Porto Alegre. Isso porque, pelo outro jogo da chave, Caxias e Avenida jogaram ontem à noite. E olha, tivemos uma surpresa. Confere aí. A partida foi no Centenário e o Caxias saiu na frente antes do primeiro minuto de partida. Nicolas fez 1 a 0 para os donos da casa. Aos 11 minutos, Rafael Gava, de fora da área, fez o segundo gol do Caxias e a classificação parecia garantida. Mas o Avenida reagiu e Itaqui, aos 36 da primeira etapa, fez um belo gol. Caxias 2 a 1. Quase no final da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti. Alexandre bateu e marcou. Final no Centenário, Caxias e Eliminado 2. Avenida Grande Surpresa do Galchão, também 2. E por hoje eram essas as informações. Lilian, uma boa noite, um bom grenal a todos. Muito obrigada, obrigada pelas informações. E o Panorama fica por aqui. A gente volta amanhã às 7 da noite. Fique agora com o Debate TV sobre cotas raciais. Tchau, tchau.